A proporção realmente é grande. O que acontece é que quando um cadeirante vê a vaga dele ocupada, ele infelizmente vai ter que deixar a quilômetros de distância. Então, o que acontece? Às vezes a gente tem a locomoção mais fácil do que uma pessoa que tem uma necessidade especial, a gente não entende. Mas se há essa quantidade, essa proporção de vaga, é porque há um entendimento e os números são que há necessidade. Então é importante a gente ser consciente. É a opinião sua e minha, né? Eu não sou consciente, porque além de tudo, o senhor está aí em um pódio trans-brasileiro. Se eu estivesse na via... Aqui é a via do Panto, não é por isso que ele busca lá. Lá eu sou um... Aqui é do Panto. Aqui é o cabaiuto. Nós estamos na Semana Nacional do Trânsito. É com o projeto, uma mão amiga. Justamente conscientizar as pessoas, as barbas, o senador está de dentro. Aí senta aí, a gente queria... Além de se conscientizar, né? Para que a gente possa estar muito cansado, com a família, com a família, com a família. E para que a gente possa que a gente possa normalizar. Vamos ver a gente só um ponto de vista aqui, eu vou trazer a gente ali, deixa pra você aqui. Tá bom? Tchau. Tchau.